Boa tarde pessoal, estamos aqui em Ouro Branco, Minas Gerais, pousada E-Corsine, depois vocês entram aí no site, é bem espaçoso, tem várias opções, várias atividades, nós acabamos de chegar, aos poucos a gente vai mostrando ali, ali tem a piscina, tem um barzinho com sinuca, totó, tem academia, sauna, piscina, piscina quente com cobertura, ok pessoal, pousada E-Corsine, Ouro Branco, Minas Gerais, daqui a pouco a gente volta. Bom pessoal, aqui é a chegada da pousada, tá? Aqui é a entrada, a porteira aqui, tem uma placa aqui com as atividades, né? Da pousada, passeio de jipe, passeio ecológico, passeio a cavalo, tirolesa, bacana. Ouro Branco, fica aqui antes de Ouro Branco, bem pertinho de Ouro Branco, ok? E fica a 20 quilômetros de Congonhas. Você pode ficar hospedado aqui e fazer um passeio ali em Congonhas. Ouro Preto fica a 28 quilômetros, Congonhas a 21 quilômetros. Lavras Novas também, é um lugarzinho bem bacana, muito visitado. 90 quilômetros da capital. Já saiu uma galera aí de jipe, fazer um passeio de jipe. Tem uma turma aí do trekking, vai fazer umas trilhas aí. Tem uma turma aí do trekking. Tô aqui, muito bom mesmo. Tô aqui, muito bom mesmo. ser a pousada. Os móveis são rústicos mesmo, bem antigos, muito bonitos. E como vocês viram, tá até da manhã, né? Muito bom. A galera não tá querendo aparecer não. Essa é a turminha que atende a gente. É a oportunidade. Ah, o que sai ocorrendo também. Hoje tá um tempo um pouco chuvoso. É, choveu uma noite, tá um friozinho, mas muito bom. Aqui, vocês veem que é bem antigo mesmo, né? Construção bem antiga. Aqui é uma capela. Vai ter um show aí, mas à noite a gente vai mostrar aí também. Aqui é a frente da casa principal, né? Tem quartos aí também e a recepção da pousada. Essa lagoa eles devem limpar ela, né? Aí futuramente vai, os visitantes, né? Vai poder pescar aí, fazer uns passeios de caiaque. E por cima dela ali não dá pra ver, mas tem um cabo de aço que é uma tirolesa, tá? Pega lá em cima e vem parar aqui embaixo. Amanhã, se a gente for dar um passeio na tirolesa, a gente mostra pra vocês. Capelinha, Capela de Santana, século XVIII. Show de bola. Vamos entrar aqui rapidinho. Isso aí, ó. Ficou essa parte aí, né? Foi reformada, né? Essa parte aqui mais nova. Piso. E aqui o que sobrou da Capela Antiga aí do século XVIII. Ficou essa parte aí, né? Da Capela Antiga conservada aí. Ficou essa parte aí. Ficou essa parte dentro. Muito bom A água aqui Tenha vontade Um campo bem grande Aqui né Tem uma quadra ali Se quiser jogar um vôlei Uma bolinha Uma peteca A área bem grande Vamos descer ali Aqui tem a parte Do restaurante Tem um pessoal ali Almoçando ainda É bem antigo mesmo né O casarão Fazenda Está sendo aqui esse casarão antigo Passeiozinho aí De um preciclo aí né Tinha umas meninadas já brincando aí Show de bola Aí a piscineia Vamos aqui agora Na piscina Aquecida né Aqui ela Piscina aquecida Vai estar liberada A partir das Dezoito horas Sauna Está dando uma geral aí Para mais a noite A gente vir cá E a gente Grava aí novamente Já está enchendo aí Aqui o Barzinho Totó Sinuca Um aparelho ali De musculação Tem uma tirolesa também Pessoal Olha Você vai Não vai Não vai Não vai Dá um passeio na tirolesa Uhul Olha que céu lindo Tinha começado uma chuva Mas agora melhorou O marido já está até na piscina Bom pessoal, estamos de volta Aqui é a recepção Aqui era um hotel fazenda Ficou muito tempo parado Aí o pessoal pegou, restaurou Tem dois anos que está funcionando aqui Segundo o gerente aqui A piscina Ali o barzinho Do lado aqui é uma mata Você tem várias atrações aqui Você tem passeio de bicicleta Passeio a cavalo Ok pessoal Tem uma lagoa aqui Eles vão reformar ela também Vai poder pescar Andar de caiaque É isso aí pessoal Daqui a pouco a gente volta É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.